Aê buzineiro, beleza? Tá lá mais uma Iveco. É meu amigo, parou na frente já sabe né cara, vai tomar aquela cornetada. Buzina verdureiro colocada aqui ó, três cornetas, motorzinho, relé, botãozinho separado e aquele som pra tirar qualquer um da frente hein. Toca aí! É isso aí galera, precisou de buzina? Vem aqui na sua buzina!